Olá turminha, vamos iniciar a nossa semana com a nossa aula de linguagem, que legal não é? Vamos lá aprender outra letrinha, ai, ui, o que foi que jogou sem mim? Ai que medo, um rato, eita, rato, eu acho que vocês adivinhou que a letrinha que a gente vai aprender hoje é a letrinha R, R de rato, ai, vai-se embora seu rato, vamos aprender R de rato, olha o R, olha, rá, o R, A, R, A, R, Tó, Rato, olha ele aqui, rato, ui, que medo, e vamos, rato, e o rato tem uma família, vamos lá, rá, Ré Ri Ró Rú Olha a formidinha de rato Rá, ré, ri Ró, ru E vamos formar palavrinha Vamos ler junto com o Pia Jó Olha a Tia Jó pegou que pedacinho Rú E aqui A formou palavrinha Rua Eita, formou palavrinha Rua E Rua começa com R R Eita, e agora Rí Ó Rí Eita, riu Começa com R também Hum Eita, Rê Dê Rê Dê Rê também Hum Ró Ró Roda e rei Começa com que letrinha? R R de rato Essa foi a nossa Aulinha de hoje